E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo sobre o mundo das skins E é um vídeo muito bacana pessoal, porque hoje eu estarei pegando nada mais, nada menos que uma nova faca safira para o meu inventário Vocês estão ligados que eu sempre fui fã de facas safiras né, eu já tive uma Gutsafira, uma Flip Safira Depois eu tive uma Bayonetta, depois uma M9 e agora eu tenho essa Butterfly Porém hoje pessoal, eu estarei tentando pegar uma outra faca safira, porque eu quero deixar essa Butterfly pra CT E quero deixar uma outra faca safira diferente para TR Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu farei isso no site de apostas E sim, ainda existem sites onde você pode depositar as suas skins de CSGO e retirar mais skins de CSGO ainda Que é o famoso Profit né, que o pessoal tanto fala Então hoje eu estarei tentando retirar a faca safira que eu tanto quero E outra coisa pessoal, eu estarei pegando no final do vídeo uma skin muito bacana, uma skin muito cara Que não ficará no meu inventário, mas sim será enviada para o inventário de alguns de vocês Porque em breve eu estarei fazendo um super sorteio lá no Instagram Por isso que é muito importante que antes de tudo você já corra lá no Instagram e me siga Porque em breve eu estarei fazendo um post do sorteio lá no meu feed E se você já me seguir no Instagram, você adianta todo o processo, demorou? E outra coisa pessoal, vale lembrar que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix E para participar do sorteio dessa linda USP Cyrix é só comentar aqui no vídeo Faca Safira Floda aí os comentários de Faca Safira Porque caso daqui 24 horas o vídeo esteja com mais de 5 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado Vai levar uma linda USP Cyrix para casa E é isso aí galera, agora sem mais enrolação, bora lá tentar pegar essa faquinha Espero que não tenhamos muita dificuldade Então vamos lá pessoal, o site que eu estarei utilizando aqui para ganhar skins de CSGO é o Death Drop É um site onde você pode abrir caixas e dar upgrade em suas skins Eu acho que a maioria de vocês já conhece esse site porque direto estou gravando aqui Mas porque realmente galera, esse é um dos únicos sites do mundo que ainda trabalham com skins de CSGO Porque aqui você pode depositar skins e retirar skins E o melhor, a chance de você profitar e lucrar aqui é muito grande Eu tenho aqui mil dólares para abrir em caixas para depois dar upgrade nas skins que eu ganhar E caso você também queira ganhar dinheiro aqui no site é só você logar aqui pelo link da descrição Aí depois clica aqui nesse maisinho do lado do seu nome Clica nessa opção para utilizar o cupom e coloque o cupom CACHORRO1337 Clicando novamente naquele botão, agora você pode colocar a quantia que você queira depositar em dinheiro Caso você queira depositar em Paypal, cartão de crédito, G2A Mas caso você queira depositar skins de CSGO, você precisa clicar nessa opção aqui de Skin Pay Clicando ali naquela opção de Skin Pay, ele vai abrir esse outro site que vai carregar todo o seu inventário E aqui você pode selecionar as skins que você quer depositar dentro do site Depois é só confirmar aqui nesse botão verde e aceitar a proposta que eles irão te enviar lá na Steam Como vocês podem ver pessoal, tem muitas caixas Tem caixa de 70 dólares, 35, 100 Tem caixa de 5, como por exemplo essa caixa aqui de AWP, 5 dólares E vamos começar por essa caixa mesmo, eu já vou abrir 4 de uma vez, sem medo nenhum Vamos ver se a gente tem sorte, vamos ver o que vem Calma, calma, calma Gastamos 20 e ganhamos 21 Então lucramos, tá GG? Vamos lá, mais uma vez aqui pessoal Vamos ver o que a gente consegue ganhar, vamos ver se a gente tem sorte 6, 4, tá Agora não foi lucro, agora a gente perdeu um pouquinho Mas eu vou tentar mais uma vez porque eu confio bastante nesse site E realmente hoje a gente não tá com sorte, mano Vou tentar essa caixa aqui ó, Juicy Fruit Eu gosto bastante dela Eu gosto bastante dessa caixa pessoal, porque dá pra ganhar até uma Dragon Lord A chance é de 1%, porém Tem como ganhar a luva, tem como ganhar essa faquinha A Wintaiji, a Vulcan e a Imperatriz Também dão lucro Então vamos abrir aqui ó, 4 de uma vez Sem enrolação nenhuma Depois eu vou colocar essas skins lá na upgrade E mano do céu, perfeito, perfeito, perfeito Gastamos 240 e ganhamos 350 Eu amo essa caixa Eu costumo ter muita sorte nessa caixa, vai Vou abrir mais uma vez E, mano, mais uma vez Tivemos lucro Mais uma vez eu gastei 240 e agora eu ganhei 312 Tá perfeito, cara, tá perfeito Eu já percebi que hoje o negócio é abrir caixa cara Então eu vou pegar essa premium 36 dólares Mas olha o tanto de coisa que dá pra vir nessa caixa Até Dragon Lord, cara Até Dragon Lord Vou abrir duas e depois eu abro mais duas Então, de primeira a gente não teve muita sorte Perdemos aí em torno de 5 dólares Não foi muito, mas, né, perdemos Vamos aqui abrir mais duas Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte agora 27, 21 Tá legal, mano E agora eu vou abrir 4 Tô nem aí Eu tô, mano, bem louco pra falar a verdade 135, quanto que a gente gastou? A gente gastou 144 Então não teve lucro Pra quem começou com 1.000 dólares 1.180 já tá de bom tamanho Só que eu não quero parar por aí, não Aqui nesse site, pessoal Temos essa opção de upgrade Se você tem saudades do CSGO Magic, por exemplo Que era o site onde você depositava as suas skins E, mano, sei lá, dava um super upgrade no seu inventário Isso não acabou, pessoal Ainda existem sites que fazem isso Como, por exemplo, o Death Drop Quer ver, ó Vamos dar um upgrade muito insano Eu vou pegar, ó Todas essas ONTID, ó 5 ONTID E vou tentar transformar tudo nessa medusa A chance é de ser 70% Vamos ver se a gente tem sorte E perdemos, careta Aí é feio demais Aí é complicado, né Perder de primeiro é complicado Mas, vai, vamos colocar essas duas faquinhas Essas três faquinhas, na verdade E essa cá aqui Tentar transformar tudo isso numa Dragon Lore A maior fio de teste A chance é de 63% Agora tem que ganhar Ah, não, mano Como assim? Eu perdi de novo Pô, tá de brincadeira Quem assiste os meus vídeos Sabe que eu tenho bastante sorte Vamos tentar transformar aqui Essas duas M4A1S De 95 dólares Pra essa Falcon Fade De 123 Eu espero que agora a gente tenha sorte Porque a gente tá numa maré de azar Tá, ganhamos Pessoal, eu tô com muito medo de perder tudo Então Eu já vou retirar tudo isso daqui Pro meu inventário Eu vou ensinar como que faz Pra retirar pro inventário Porque é um sistema novo É um sistema, inclusive Que nem outro site conhece E eu quero dar uma dica pra vocês, manos Saibam a hora de parar Porque eu fui ser louco, né Eu fui fazendo upgrade de 400 dólares E eu perdi mais de 50% do que eu tinha Então tomem cuidado Isso daqui é bom pra vocês verem a realidade Não é porque eu sou youtuber Que eu sempre tô ganhando, não Agora mesmo eu perdi Mas tudo bem Em 441 eu acho que eu consigo pegar A faca safira que eu quero Bem, pessoal Para fazer o withdraw desses itens Você precisa ter uma conta Em algum site que tenha carteira de Ethereum O Ethereum nada mais é Do que uma moeda criptografada Assim como o Bitcoin Eu aconselho o Crypto MKT Porque é um site seguro É um site, mano, brasileiro E ao criar sua conta aqui no Crypto MKT Você vai ter esse código gigante Que é o seu código, né A sua conta pessoal de Ethereum Você vai copiar esse código gigante E aí você vai vir aqui no Deathdrop E vai selecionar as skins Que você quer retirar Para o seu inventário Tem essa opção aqui, ó Para retirar tudo de uma vez Aí é só você selecionar Aquelas skins que você quer retirar Clica aqui em Cashout E aí você vai criar um perfil Com aquele seu código O meu já está criado Aí no meu caso é só selecionar E confirmar o levantamento E aí pessoal O Deathdrop vai depositar Todo aquele valor em skins CSGO E em Ethereum Aqui no Crypto MKT Mas calma Parece complicado Mas não é Vocês vão ver que é muito fácil Por sinal E aí depois pessoal Você vai vir aqui nesse site Chamado BitSkins Que é um site exatamente igual O OpenSkins Quando ele ainda trabalhava Com skins CSGO Aqui basicamente Você vende e compra Skin de CSGO Só que quando você compra aqui Você compra por um valor Muito mais barato Então por exemplo A facaça-feira que eu quero Que já está aqui no meu carrinho Ela está bem mais barata Do que no mercado da Steam Então vamos lá Você vai vir aqui no BitSkins Você vai procurar A skin que você quer Vai dar uma olhada No mercado Você pode pesquisar direto Aqui Depois que você achar A skin que você gostou É só adicionar para o carrinho E no meu caso pessoal Eu já escolhi Está bem aqui É uma Shadow Daggers Doppler Safira E uma K47 Neon Rider Só que essa Não é para mim É para vocês Em breve eu estarei fazendo Um post lá no feed Do meu Instagram Do sorteio Dessa linda K47 Então se você quer participar Corre e me siga no Instagram Porque em breve Eu estarei fazendo Post do sorteio dela Enfim pessoal Mas esses dois itens Estão custando 374 dólares E eu só tenho ali 3 dólares O que eu faço? Eu clico aqui no meu balanço Aqui tem a opção Para eu comprar créditos Tem Paypal Cartão de créditos G2A Bitcoin Mas o que nos importa É isso daqui Eteron Sim Eteron A gente seleciona Quanto a gente quer comprar De créditos aqui dentro do site Então no meu caso Eu vou colocar 250 E depois eu vou colocar mais 100 Vamos lá Começando por 250 Buy with Eteron E ele vai te dar Essa tabela aqui Com essas informações Que você provavelmente Não deve estar entendendo nada Mas eu vou explicar para vocês Esse código gigante É a carteira pessoal De Eteron Do BitSkins Então você vai copiar Esse código Vai vir aqui no Crypto MKT Nessa opção De enviar Eteron E vai colar O código do BitSkins E aqui Ele dá o valor Exato de Eteron Que corresponde A 250 dólares É só copiar esse valor E colar aqui também Aí depois é só Realizar a transferência Confirmar E o envio de Eteron Para o BitSkins Foi efetuado E agora pessoal Eu já vou efetuar A compra dessa Shadow Daggers Você pode ver Que ela já está pronta Para o Ifidral A K47 Não está pronta Para o Ifidral ainda Então eu não vou comprar Ela agora Vou esperar Quando eu achar Uma já pronta Para o Ifidral Porque eu posso achar Até por mais barato E tal Então posso removê-la Vamos dar check out Aqui nessa Shadow Daggers E agora a gente já pode Dar o Ifidral Nessa linda faquinha E vamos ver se ela Vai combinar com a minha luva Mano Bem, já vamos aceitar Aqui a proposta E pronto cara Acabei de ganhar Uma skin muito bacana Olha aqui Mano, que lindeza Pessoal mano Menospreza tanto Shadow Daggers Só que eu acho bonitinho Eu acho bacana Então beleza pessoal Eu já estou aqui No CSGO Vocês estão vendo A minha Butterfly Safira Que é a faca Que eu já tinha Faz um tempo Vocês já conhecem Como eu já havia dito Essa faca vai ficar para CT E a outra faca Essa feira que eu peguei Que é a Shadow Daggers Ela vai ficar para TR Então vamos ver aqui A faquinha de TR Vamos ver se ela está da hora Vamos ver se ela está bacana E ó Eu gostei bastante pessoal A galera menospreza muito Shadow Daggers E realmente Caramba Tia é mais bonita A M9 Bonita é mais bonita A Butterfly é mais bonita Só que a Shadow Daggers É legal também mano Ela tem um estilo próprio Um estilo diferenciado O saque dela é diferente A pegada dela é diferente Os golpes dela Elas são diferentes também Enfim Eu particularmente gostei bastante E agora eu estou feliz cara Porque eu tenho duas facas safiras E isso para mim é tudo muito maluco Porque quando eu comecei O meu canal de CS Eu não tinha nenhuma skin O meu sonho era ter uma faca simples E agora eu estou pensando aqui Eu praticamente já tive Todas as facas safiras do jogo Eu só não tive Caramba e T-Hastman De resto Eu já tive Gut Já tive Flip Baioneta M9 Hoje eu tenho uma Butterfly E uma Shadow Daggers E agora vai um recado Que eu sempre dou para vocês Nunca desistam dos seus sonhos Por mais que pareça distante Por mais que pareça difícil Se você correr atrás Se você se esforçar Não importa quanto tempo demore Um dia vai dar certo Isso eu te garanto Vamos ver como é Uma killzinha na faca Não vou morrer para bot não Não vou morrer para bot não Irmão Já era E é isso aí galera Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí